Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Você sabia que a minâncora, junto com o segundo ingrediente, que é a gema do ovo, pode ajudar na firmeza e eliminação de manchas da região do colo e pescoço? Sim, gente, tem muita gente já utilizando e falando e mostrando aí os efeitos positivos que essas duas misturinhas, esses dois juntos em uma misturinha pode trazer aí, renovando e deixando com aparência melhor. Se você tem bastante manchas na região do colo e pescoço, é uma dica excelente, gente. Pois, além também aí de remover manchas, a gema do ovo ajuda na firmeza, deixando ela com aparência muito mais jovem. Aqui eu coloquei mais ou menos meia colher de café de minâncora, tá? Uma quantidade relativamente pouquinha mesmo. E aí a gente vem com a gema do ovo. Você vai colocar a gema do ovo e é interessante que você tenha um pincel pra que possa estar misturando, tá? Porque se for com uma colher vai demorar bastante. Mas tu tem um pincel, assim como esse que vocês vão ver eu utilizando aqui, com certeza vai facilitar a vida de vocês. E se vocês gostam de receitas caseiras, você já tem que ter um pincel desse há bastante tempo aí na sua casa porque é muito útil, gente. Dando umas batidinhas rapidinho, a pomada minâncora vai se dissolver, tá? Diferente de você fazer, por exemplo, com uma colher. Bom, outra coisa que também é interessante falar é que essa é uma receita muito boa também pra remover manchas das mãos, tá? Caso você tenha manchas na região dos braços e mãos, você também pode utilizar nesta área, tá? Até porque a quantidade que nós estamos utilizando vai dar o suficiente pra passar na região do colo, pescoço e ainda vai sobrar pras mãos. Na hora que você for passar na região de colo e pescoço, é importante que essa área esteja limpa e seca, gente. Pois assim a pele consegue absorver melhor os nutrientes e assim dar um resultado mais rápido, tá? Porque a gente sabe que receita caseira funciona, mas é necessário persistência. Você não pode querer fazer num dia e no outro já ter um resultado, né? Bom, passa em toda a região e depois é necessário deixar agindo por um tempinho. Pode deixar aproximadamente 30 minutos e depois vai pra debaixo do chuveiro. Faz de preferência à noite, antes do banho, tá? Porque não é bom você se expor ao sol com essa receitinha na pele. Então o melhor horário pra fazer é sempre à noite e antes do banho pra que depois de 30 minutos você retire tudo com bastante água, tá bem? Na manhã seguinte, quando acordar, é importante que você faça uso do protetor solar. Pois o protetor solar vai ajudar com que o seu colo fique jovem, bonito aí, de uma forma por muito e muito mais tempo, tá bem? Faz essa dica aí, pelo menos dia sim, dia não. Tenho certeza que em breve você vai estar aqui embaixo nos comentários falando aí dos seus resultados, tá bem? Vou ficando por aqui e conta pra mim onde as manchas e as rugas e a flacidez mais incomoda você, tá? Fala pra mim nos comentários que eu gosto muito da interação de vocês. Compartilha, deixa like e eu espero por vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.